Oi pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, tem umas 5 noites que eu não tenho dormido direito, tá? Eu tô dormindo assim no máximo umas 3 horas e meia por noite, tô dormindo super mal, tô com problema de insônia Então por isso que eu tô com essa cara aqui super cansada, mas infelizmente vocês vão ter que aturar, gente, essa carinha aqui assim, tá? Mas enfim, é porque tem gente que chega aqui no canal e fala Ah, querida, você não precisa aparecer nos vídeos, basta só você mostrar a receita e falar pra gente como é que a gente faz E pronto, tá ótimo, né? Eu quero aparecer, eu quero mostrar a receita e quero aplicar também, entende isso, pelo amor de Deus? Enfim, vim aqui trazer uma receitinha pra vocês, pra quem tem problema com oleosidade excessiva na pele, tá? E pra quem tem problema com espinha, gente, essa receita é mara Pra quem tem muita espinha, problema com cravo, sabe? Oleosidade excessiva, já falei isso, mas tô repetindo Aplica duas vezes na semana, deixa agir por 20 minutos Eu sei que eu falo demais, ó, blá, 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 mas o bem é que vocês me entendem, né, gente? É assim mesmo, enfim Olha só, leite de magnésia, isso aqui custa no máximo em 6 reais na farmácia Eu paguei 6 em um pouquinho, tá? E dura uma eternidade esse negocinho aqui, ó E, gente, se eu soubesse o bem que isso aqui faz pra beleza Vocês... Tá vendo como é difícil? E o outro é o AS, o ácido acetil salicílico Vou pegar aqui um comprimido aqui, ó Colocar aqui E vou amassar esse comprimidinho aqui, gente, tá? Ó É isso que vocês vão fazer Quebrar todo o comprimido Assim, ó Ó Vocês vão amassar o comprimido E vai colocar uma colherzinha só Do leite de magnésia, ó Só uma colher Tá? Mistura, mistura, mistura Até esse comprimidinho aqui dissolver totalmente no leite de magnésia, tá? Ó Aí vai ficar assim, ó Tá vendo? Pronto Aí agora, gente Vocês vão aplicar no rosto A pele tem que tá super limpa, tá? Muito bem higienizada Muito bem lavada Tá bom? Não pode aplicar no rosto sujo, não Senão não vai adiantar nada Tem gente que fala Ai, aplica essas coisas com a mão Gente, tudo bem Apliquem com a mão, tá? Mas eu tenho o hábito de aplicar com o pincel Porque entra aqui na unha E aí eu fico numa agonia danada Então Eu sempre aplico com o pincel E outra coisa Eu tô usando esse pincelzinho aqui Só pra isso Só pra tá aplicando essas coisinhas aqui Eu lavo muito bem o pincel também, tá? Sem dizer que nos consultórios De estética As meninas aplicam as máscaras com o pincel Pelo menos eu Quando eu vou É assim Então por que eu vou me preocupar em aplicar com a mão, né? Aplica do jeito que quiser, tá amiga? Então, ó Vai passando no rosto assim Ó Aplica assim, ó De baixo pra cima Pra penetrar bem nos poros, tá? Ó No rosto todo Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês Quando forem aplicar a base Nunca aplica a base assim, ó De baixo pra cima Assim, ó Porque entope os poros, tá? Então Sempre que vocês forem aplicar Algum produtinho pra pele Que não seja Hidratante Coisa de maquiagem mesmo Aplica de cima Pra baixo Tá? Evita fazer isso aqui, ó Ou de cima pra baixo Ou assim Pros lados, ó Tá bom? É uma dica aí Pra evitar que os poros Entupam, né? Então, ó Vou aplicar aqui no rosto todo E é muito boa Essa Mascarazinha, tá? Tá vendo que fica a quantidade assim Exata Pra você aplicar No rosto todo Tá vendo que coisinha mais simples? E aqui, ó Eu vou deixar por 20 minutinhos E depois eu vou Lavar Tá? Então É só isso A receitinha E é pra fazer Duas vezes na semana No mínimo Quem tem Muita acne Muita espinha Faz umas Três vezes na semana E aí vai secando Sabe? Vai secando Secando E sua pele vai ficando outra Vai ficando uma maravilha, tá? Então É isso Eu espero demais, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou Dá aquele like aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal Se inscreve no canal, menina Pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Um beijo E até a próxima Tchau